Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte, eu sou a Bárbara Rodrigues e começamos... Eita, um quadro novo. Não é bem um quadro, na verdade esse assunto já foi iniciado há mais ou menos um ano e pouco atrás com questão a como eu estava me sentindo, com o meu peso e muitas coisas. Eu gostaria de deixar algumas claras e gostaria também de dizer o que eu vou fazer agora e eu preciso muito da sua ajuda para não desistir também no meio do caminho, então eu preciso que a gente faça isso juntas. Tá bem? Então tá bem. Vamos ver se aqui tá bom, assim tá ótimo. Se a luz tá boa, né? Tá bom. Peraí um momento. Queria poder usar meu óculos, queria. Mas não vai rolar? Não vai rolar, porque se eu usar meu óculos não tem quem consiga assistir o vídeo, não é mesmo? Porque fica dando reflexo nele. Pra quem disse que a luz tava boa, melhoramos muito, não é? Próximo passo, talvez, o áudio. Mas vamos lá, gente. Quando eu fiz aquele vídeo falando sobre a tristeza de me olhar no espelho, eu não sei com quanto eu tava pesando. Eu sei que ainda ficou pior. Vou deixar uma foto pra vocês aí do meu casamento. E eu estava bem mais gorda e assim... Não sei, a palavra gorda eu não gosto dessa palavra, sabe? Eu não gosto. Me soa... Um xingamento. Eu não estava bem. Naquela época não era só o meu peso que tava me incomodando. Tava passando por alguns problemas pessoais, familiares. Algumas coisas bem complicadas. Mas que não cabe justificativa, não é? Mas, enfim... Naquele vídeo, muitas de vocês se identificaram comigo. Muitas de vocês deixaram comentários. E eu li aqueles comentários. E foi tão difícil pra mim ler aqueles comentários. Porque eu li os comentários e era exatamente como eu tava me sentindo. Refletido naquilo que eu queria dizer no vídeo. E assim... Foi uma bomba bem pesada pra mim na época. E eu dei uma sumida. Porque apesar de ter sido muito bom... Foi muito bom eu ter feito aquele vídeo. Foi muito bom, gente. Muito bom mesmo. De verdade. Porque muitas das pessoas que diziam pra mim falavam coisas do tipo... Nossa, Bárbara, como você tá diferente. Como você mudou. Nossa, nem te reconheci. Elas pararam de fazer esses comentários. Eu recebi ligações de familiares que não sabiam que eu tava tão mal com isso. E me ligaram. Contando pra mim também o quanto não se sentiram bem. Ou não se sentiam bem com o seu próprio corpo. Foi uma época muito boa. Em que eu pude me sentir um pouco mais acolhida com aquela minha dor. E sentir que... Eu me sentia como se eu estivesse chorando por besteira, sabe? Eu sentia como se eu estivesse me incomodando por besteira. Afinal de contas é aquilo que a gente é obrigada a pensar sempre. Tem tanta gente passando fome no mundo. Tem tanto problema no mundo. E você chorando por causa disso. Não deixa ninguém diminuir sua dor. Ninguém sabe por aquilo que você tá passando. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem eu que... Vamos dizer assim... Que passei e tô passando pela mesma coisa de aceitação com o próprio corpo. De tentar modificar os hábitos. Nem eu sei da sua dor. Quanto mais alguém que vai te julgar por uma coisa que nunca passou na vida. Eu, naquela época... Na época do meu casamento, eu cheguei a pesar 95, ponto alguma coisa. Quase 96 quilos. E foi o auge. Foi quando eu parei e falei... Cara... Sabe? Eu não tava bem. Alguns dos vídeos que eu tava falando muito, bem no início do canal, assim... Vídeos depois daquele vídeo da tristeza de me olhar no espelho. Vídeos que eu falava da minha unha. Que eu falava... Que eu falava lá. As pessoas reclamam até hoje nos comentários que eu falava muito. Mas é porque eu queria passar pra vocês que eu tava melhor, sabe? Eu queria passar pra vocês uma alegria e um entusiasmo que não existiam de verdade. Eu queria passar que eu tava me sentindo melhor comigo mesma. Que eu pintei meu cabelo de loiro. E de certa forma me ajudou. De certa forma foi muito bom. De certa forma tudo que eu fiz me ajudou. E cada coisa que eu faço mais por mim me ajuda. Mas não é assim, sabe? Naquela época eu fiz low carb. Eu consegui fazer restritamente low carb, assim... Durante um mês e meio, dois meses mais ou menos. E eu perdi 15 quilos. Eu passei pra 80 quilos. Naquela época eu passei pra 80 quilos ponto alguma coisa. Só que deixa eu te contar. O que que acontece com o seu corpo? Quando você engorda muito rápido e você emagrece muito rápido. O peito que tá aqui vai parar lá na canela. Isso já acontece por causa da gravidez. O fato de você engordar e emagrecer muito rápido. Eu só transforma isso numa coisa assim... Ai... Foi muito difícil. Desde essa época que eu emagreci. Eu tô passando por uns efeitos assim... Nossa, tá muito estourada essa luz? Eu tô sentindo que tá meio estourada essa luz. Melhoramos muito, não é? Eu tô passando por uma coisa assim... Ah, vai. Eu emagreço 3 quilos e engordo 2. Eu emagreço 1 quilo e tô assim... Nessa. A última vez que eu pesei, acho que deve ter um mês... Eu tava com 83. Então assim... Na verdade, parece que eu emagreci. Mas eu não emagreci. Isso é frustrante. Você pensa que tá emagrecendo porque meu rosto tá bem menos inchado. Tudo bem menos inchado. Mas em compensação, o peso na balança, ele não muda. E eu sei... Eu sei... Que a balança não diz o quanto de massa gorda, massa magra... Parará, pururu, cassinho de fósforo. Eu entendo. Mas é difícil. É complicado. E a gente ter vindo pra Portugal... Um estresse... Não ter casa. Morar num quartinho. E passar por tudo que a gente passou. Tá, tem coisa pior no mundo. Eu compreendo você que pensa isso. Mas eu parei de diminuir minha dor já tem um tempo. Sabe? Já tem um tempo que eu parei de olhar pra mim mesma e diminuir o meu sentimento. E eu acho que esse é o seu primeiro passo. Não diminuir sua dor. Você tá se sentindo mal, você tá chorando porque você não tá bem com o seu corpo? Chora. Sabe? Não chora escondido porque você pensa que você não deveria estar sofrendo por causa disso. Você deveria estar sofrendo pelo que você estiver sofrendo, entende? Esse sentimento a gente não controla. Não tem uma varinha mágica que fala... Plim! Ai meu corpo, me amo! Se fosse assim seria muito mais fácil. Todo mundo se amaria. Todo mundo aceitaria. Todo mundo. E nada é perfeito. E eu quero deixar bem claro aqui que... Eu não tô falando de... Ai, você é gorda, então você tem que ser triste. Ai, eu estava triste, eu estou triste porque eu sou gorda. Não. Primeiro, novamente eu digo, não gosto dessa palavra. Eu acho essa palavra muito forte, muito... Sei lá, não sei. As pessoas usam isso pra xingar as outras, pra diminuir. Então eu acho que a palavra acabou pegando essa... Sei lá, essa carga pesada que vem da boca das pessoas que dizem ela. Eu não estava feliz comigo, eu não estou feliz comigo. É muito triste. Eu me sentir do jeito que eu sinto comigo mesma. Porque a primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu. Pra eu conseguir estar feliz e bem comigo mesma. Pra cuidar do meu filho. Pra estar bem no meu casamento. Então se eu não estou bem comigo, como que eu vou estar bem em outros aspectos da minha vida? Compreende? Eu li muitos comentários de mamães falando comigo assim... Ai, as pessoas não sabem o quanto que elas ferem as outras quando elas dizem, fazem comentários, fazem alguma coisa... Ai, você pediu tentar tal dieta, tal dieta emagrece, não come. Para de comer que você... Sabe? Ai, gente. As pessoas, elas nunca tiveram noção. Não é agora que elas vão começar a ter. E dói, machuca, vai continuar doendo e vai continuar machucando. Porque as pessoas, elas não têm um filtro na boca. Se tivesse um filtro na boca, o mundo seria um lugar lindo. E elas não se dão conta, às vezes, a maioria das vezes, elas não se dão conta do que aquilo que elas estão dizendo pra você tá te magoando. Então o que eu digo pra você e que eu aprendi... Muito custo foi, diga quando alguém disser pra você alguma coisa que tá te magoando. Não pensa que você vai se fazer de vítima por causa disso. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação muito, muito parecida, assim, que... Uma pessoa falou comigo de um jeito e eu fiquei tão mal, eu fiquei tão triste, eu chorei tanto. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei no chão, fiquei pra baixo do chão. E essa pessoa não sabia que tinha me magoado. E acabou chegando no ouvido dela que eu tinha chorado, que eu tava muito triste. E aí ela veio conversar comigo, dizer que não sabia que tinha me magoado. Então, assim, eu digo pra você, as pessoas, elas fazem as coisas nem sempre na maldade. Às vezes, a sua mãe, às vezes o seu marido, às vezes... Às vezes, tá? Tem gente que é muito... Mas, às vezes, a pessoa tá falando aquilo e ela pensa que ela realmente tá te ajudando de alguma forma. Chega pra essa pessoa e fala, olha, querido, não me ajuda falando assim. Você só me faz sentir pior comigo mesma. Faz com que eu olhe pra mim e que eu enxergue mais e mais os meus defeitos. Eu sei disso, sabe? Mas antes de eu tentar emagrecer, eu quero tentar gostar mais de mim. Você tem que resolver o que tá aqui pra você conseguir resolver o seu corpo. E é muito difícil, porque as pessoas falam pra você coisas como... Nossa, você era tão linda, né? Nossa, naquela época, olha como você era linda. Nossa, sabe? Te comparando com você mesma quando você era magra. Isso dói tanto, cara. Isso dói... Dói. Sabe o que é dor? Dói. No fundo do coração. Dói. Porque você sabe que você não tá bem consigo mesma. E você ter outra pessoa te lembrando disso é muito ruim. Eu disse naquele vídeo uma coisa bem realidade. Quando eu não me olho no espelho, quando eu não vejo meu reflexo em algum lugar... Às vezes eu me esqueço. Eu não me dou conta do corpo que eu tô, que eu não tô satisfeito com ele. Às vezes eu esqueço disso. Então nesse momento que eu esqueço, eu tô bem. Daí vem alguém e te lembra que você deveria emagrecer. E daí, poxa, vem tudo na tua cabeça. E tu fala, caraca... Ai, sabe? É complicado. É difícil você explicar pra uma pessoa como aquilo te afeta. É mais fácil você dizer pra ela que te afeta. E ponto. Poxa, não diga isso. Se você tá vendo alguém que tá gordo, depois da gravidez... Não diga isso. Porque se você dizer isso pra pessoa, você vai estar relembrando ela de que ela não tá bem consigo mesma. E se você é uma pessoa que está bem com o seu corpo e você é magra, tá bem com o seu corpo. Você tá acima do peso. Não sei o que é acima do peso. Vamos dizer assim. Pra mim, uma pessoa acima do peso é quando o peso dela tá interferindo na saúde. Então, se o seu peso não interfere na sua saúde, você está bem, você está feliz... Não abra a sua boca pra dizer que a pessoa tem que estar como você. Porque ela não é você. Ela não sente o que você sente. Você não passou pelo que ela passou. Você não sabe as outras cargas que ela tá carregando no ombro dela. Você não sabe quantas pessoas estão dizendo pra ela... Que como ela era linda, como ela era alegre, como ela perdeu a luz, como ela... A luz que eu digo... Ai, sabe? Aquela coisa. Eu era uma pessoa tão alegre. Eu era uma pessoa tão cheia de vida e animada. Eu tô recuperando um pouco disso. Pouco a pouco. Mas eu nunca vou voltar a ser aquela pessoa. Porque aquela pessoa que eu era antes, ela não passou por tudo que eu passei. Entende? O meu eu de 3, 4 anos atrás, ele não sabe do que eu sei hoje em dia. Eu digo do que eu sei sobre a minha vida. É muito complicado. Eu vim aqui e dizer pra você fazer isso, isso e isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero te dar uma fórmula mágica. Porque ela não existe. Eu tô aí. Bernardo já fez... Presente, filha? Obrigada! Só que o presente é pra ele, que ele quer que eu abra. O que eu quero é mudar a minha vida. Mudar meus hábitos e mudar um pouco a minha alimentação. Não quero fazer dieta. Dieta é furada. Eu penso, dieta é furada. Não faça dieta. Não faça. Porque você não vai conseguir. Não faça nada que você não consiga levar pra tua vida. Porque depois tudo, o peso volta, a tristeza volta. Tem um dobro. Você fica se sentindo pior. Então é melhor você tentar fazer pequenas mudanças. Que levem você a perder peso. Não sei. Em um ano. Em dois anos. Em seis meses. Não sei. Mas pequenas mudanças que você leve pra sua vida. Não mudanças... Vamos comer só alface com salada e pronto. Você vai perder muito peso. Você vai. Mas você vai perder também sua saúde. Sabe? Porque a gente precisa de tudo na vida. O doce tá ali porque o seu corpo precisa de açúcar. O seu corpo precisa de tudo. Então assim... Procurei o que é melhor pra você. O que eu posso fazer por você. Que tá passando pelo que eu tô passando. Que... Não tá bem. Que quer uma mudança. Vamos tentar juntas. Vamos... Vamos dar a mão. Sabe? Desculpa ter me afastado tanto tempo. Desculpa ter estado tão distante. Não ter respondido todo mundo. Eu queria ter estrutura psicológica pra poder chegar aqui e dar bons conselhos. E não fazer vocês relembrarem da dor. Sabe? Porque já tem muita gente que faz isso. Já lembra a gente do lado que dói. Eu quero fazer uma reeducação alimentar. Eu não diria bem uma... Não sei. O termo correto. Gente, eu não sou doutora de nada. Não sou doutora nem da minha vida. Então... Eu quero fazer substituições boas. Eu quero ter hábitos mais saudáveis. Eu quero começar a correr. Eu comecei. Mas aconteceu milhares de coisas na minha vida. E... Parei. Enfim. Eu quero que vocês façam parte dessa rotina. E... Eu tô dizendo aqui. Gravar aquele vídeo. Me libertou de muitas formas. Sabe? E eu quero que esses próximos vídeos que eu faço me libertem cada vez mais. E ajudem a libertar vocês também. A libertar de tristezas. A libertar de achar que não vai conseguir. A libertar de achar que tem que ouvir tudo calada. Sabe? E não ouça tudo calada. Sabe? Não ouça. Manda merda. Quem você tiver que mandar merda. Porque a dor é tua. Dói em você. E ninguém vai sentir ela por você. A partir do momento que você começar a lutar por você. Que você começar... A querer lutar por você. É que você vai conseguir dar o primeiro passo. Aquele foi o meu primeiro passo. Oi, filho. Você quer fazer cocô? Meu Deus. Bernardo tá no segundo dia sem fralda. Amém, Jesus? Mas é isso. Quero mostrar pra vocês o meu dia a dia. Quero que vocês se sintam abertas pra conversar comigo. Ajuda a criança. Sintam-se abraçadas, beijadas. Passem a acreditar mais nas pessoas que dizem o quanto vocês são lindas. Porque eu acho que isso é o mais difícil pra penetrar na gente, né? Os elogios são difíceis de penetrar. Porque tem tanta gente pra dizer o que tá errado. Que quando alguém diz o que é bonito em você, você não acredita. Você acha que a pessoa tá mentindo. Ou ela tá fazendo por obrigação. Ou tá fazendo porque ela acha que tem que fazer. Porque você tá se sentindo mal. Ai, gente, é tanta coisa que... Sei lá, o vídeo teria uma hora e meia sobre eu falando. E falando e falando. E vocês já sabem que eu gosto muito de falar. Então é melhor eu... Cala a boca. Me desculpa. Se qualquer uma das coisas que eu disse não se aplicarem a você. Mas, de certa forma, eu tô falando pra vocês de mim. E como muitas de vocês se identificaram com... Com... Como eu estava me sentindo. Eu volto aqui pra dizer que eu tô dando meus primeiros passos. E deixa eu ficar em pé pra vocês verem como é que eu não tô mentindo. Que parece que meu rosto tá mais magro. Ele tá mais desinchado. Mas eu não tô mais magra. O que mais me incomoda é isso aqui, ó. Olha como isso desceu. Tá vendo? Ainda tá inchado. E, ó... Vocês verem que eu não tô estufando? Assim estufar. Assim é coisa. Ai, nossa, dói. Tá entendendo? Isso aqui me incomoda. Então é isso. Nós vamos juntas. Tentando mudar essas coisas. Eita, meu filho. A bunda que fica... A bunda que fica do tamanho... Da minha cidade. Tá, exagero. Mas, né? Se a gente não exagerar nessa vida um pouco pro lado do humor... A gente vai exagerar pro lado da dor. Então eu prefiro o humor, tá bom? Tá bom. No próximo vlog, eu vou mostrar pra vocês um pouco dos meus primeiros passos, do que eu pretendo fazer pra mudar na minha rotina. E eu vou me pesar, vou comprar algumas coisas mais saudáveis. E vamos juntos nos conhecendo. Porque agora eu digo pra vocês que essa sou eu. Ainda com carga de tristeza, ainda com carga de baixa autoestima, mas... Baixa autoestima é baixa estima. Ainda com baixa estima, baixa autoestima, baixa estima e tudo. Mas, sou eu voltando a ser eu mesma. Me sentindo eu mesma. Por mais que as pessoas digam o que elas tiverem que dizer, seja pro bem ou seja pro mal. O que importa é como você se sente sobre você. É isso que é o amor próprio. É isso que é a autoestima. Se você estiver bem com o seu corpo, ninguém precisa estar bem com ele além de você. As pessoas que não estiverem satisfeitas com você, por causa do seu corpo, são pessoas que não têm que estar na sua vida. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.